E desabane na guerra 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 Na mato, a manhã da teca do sangueira, cantou na coroção Jigu diga-jigu-jigu ja Jigu diga-jigu ja Jigu diga-jigu ja Kamasuka power Kamasuka power Kamasuka power Se romple o cantor, bonita, bonita Amca, 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 amca Que saca a jaca e fruta Que sustra o rumo a dar O ritmo moito Que goza a la gente En todo o mundo Ay, ay, ay Peso, peso Uepa, uepa Brás, 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 brás Uepa Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chá Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chá Gama, su capa, od Gama, su capa, od Gama, su capa, od Gama, su capa, od Se romple o cantor, bonita, bonita Amca, amca, amca Que saca a jaca e fruta Que sustra o rumo a dar O ritmo moito Que goza a la gente En todo o mundo Dama, su capa, od Namá, su capa, od Nama, su capa, od Se ca chucua glatón com a lalalalala CI- ese mío capsul od Impe healing de los A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E que lado, piare na pici, são no me piari sur a teado, piare na pici, são no me piari sur a teado. Ha, 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 ha. E que lado, piare na pici, são no me piari sur a teado, piare na pici. E que lado, piare na pici, são no me piari sur a teado, piare na pici, são no me piari sur a teado. Vai a pici, vina, tia, rna sobe, devana vina angana. Na sobe, ra ja devana vina angana. Na sobe, ra ja, goi alla vina baghia. Na sobe, ra ja, goi alla vina baghia. Na sobe, ra ja. Na sobe, ra ja, goi alla vina baghia. 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 Na sobe, ra ja, de he. Ha, de he, ha. Face to face. Life, life. Love the same video, che amando ya. Everybody scream! Yeah, yeah.